Informação, os programas da TV Paraná Turismo mostram o nosso estado para o Brasil. Usamento do Ícaro! Gol! Do Iguaçu! E o Iguaçu não quer saber de sentar no resultado, vem aí de novo, passe do Ícaro. Para a ponta, mais um gol, mais um gol, mais um gol! Gol! É do Iguaçu de novo! Do Galo do Norte. Chance perigosa, dessa vez vai direto para o gol, bateu roupa, mas conseguiu. E o gol! Gol! Gol do Grêmio de Maringá! Na cobrança de falta, o Léo Lopes deu rebote, bobeou. E aí não tem perdão, bola no fundo da rede. Gol marcado para o Grêmio, gol do camisa 6, o Leandro. Bola para a área do Grêmio, olha a cabeçada, tira! Que golaço! Gol! Do Iguaçu! Gol! 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 Obrigado.